Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje aqui no Far Cry 5 e olha só galera, região do Jacob dominada, falta só uma missão pra gente conseguir finalizar e é o que a gente vai fazer agora, tá? Claro, falta essa missão e provavelmente a missão propriamente dita que a gente vai enfrentar o Bonachão, tá? Ih, velho, tá dando mó treta aqui, hein? Não me vejam, por favor, não me vejam. Eu não queria que ninguém me visse, porque tá cheio de avião na área e é capaz que eles derrubem esse helicóptero aqui, ou não, né? Bom, vamos lá, chegamos... Opa, tem um heliporto aqui. Tô. Pega o mapa? Ah, tem que pegar o mapa lá, né, no caso. Achei que era pra eu pegar o meu mapa. Eita, peraí, peraí, peraí. Aqui não. Vocês vieram pro lugar errado, hein? Vocês também, ó, queridões. Ai, velho, amassa logo esse cara antes que ele chame reforços. Tá. Larga a mão desse helicóptero agora, vamos subir lá rapidão. Tá vindo um monte de gente aí. ...tão marcados no mapa. Depois de pegar ele, é só escolher um lugar e... ...mas o portão do Éden tem uns grupos de caça circulando. Hum... Cara, isso daqui, na minha opinião, foi uma dica. Tipo, não vá de helicóptero. ...tão capturando as pessoas, colocando elas naquelas cadeiras. A última coisa que precisamos é perder você. Preciso esperar parar de pegar fogo aqui. Deixa eu tentar vir pro esse lado. Tá tranquilo? Boa. Vá até o chalé Cooper. Vá até o chalé Redtail. Tá, vamos ver. É aqui. É, galera. Ó, esse que é o problema, né? Os helicópteros aí. E aviões. Isso vai ser complicado. Confesso pra vocês, tá? Mas, beleza. Eu vou tentar, sei lá, voar abaixo. Abaixo eu não sei se é uma boa estratégia, porque a galera lá de baixo vai me ver, né? Mas vamos tentar ir na surdina aqui, ó. Vem de boa. Isso é 400 metros, nem é longe assim. E o outro é um pouquinho mais afastado, mas também é tranquilo. Ok, vamos lá. Cara, não vejo a hora de fazer a missão enfrentando o cara aí. Vai ser louco, hein? Será que tem algum local pra eu pousar, velho? Poderia pousar no teto, mas eu... Ih, rapaz. Cuidado, cuidado. É melhor a gente ir na calma aqui, tá? Vou até pousar o helicóptero aqui, ó. Meio que escondidão, gente. Porque eu não quero perder ele. Cara, tem cara por aqui, hein? Boa. Opa, é cara forte, hein? Beleza. Carlão de beisebol, o que que é isso, velho? Tá. Bom, primeira coisa. Eu vou chamar o cara certo pra minha equipe. Esse cara aqui, ele é muito bom. Ele já tá na minha equipe, será? E aí? Você. E você... Hum... Será? Ah, vai, vai, vai. Poxa, olha os caras aqui, mano. Tem que ir na calma, hein? Ai, caramba. Não era pra você pegar ele, não, velho. Pega os dois ali, ó. Não quero que ele me veja, tá? Esse cara aí é mais forte. Cara, eu me atrapalhei muito aqui nesse início. Oh, toma! Ih, não chega ali a flecha. Também não chegou. Tem uma pedra aqui na frente. Você vai matar aqui, hein, rapaz? Ô, louco. Cara, é tranquilo. Não é nenhum forte isso aqui. É mais... Ui, pega! Droga. Me viu. Porcaria. Tem sniper ali agora. Sniper. Morre de sniper. Ai, droga. Pera aí. Boa. Spolios. Jogar na parede assim, velho. Ai, caramba. Ih, rapaz. Tem cara... Nossa, da onde que esse cara surgiu, velho? Ainda não achou? A provisão tem um astreador que vai causar uma interferência no seu rádio se você se aproximar. Devem ter escondido ela no subterrâneo. Com certeza não esconderia nos chalets. Tá, pode crer. Ah... E aí? O que eu faço, gente? Pra começar, cadê o cara que tá... Opa. É alguma coisa por aqui, velho. E cadê o cara que tava me ajudando? Pera aí. Tá estranho isso aqui. Ele tá caído, né? Tá, eu vou chamar você. Você é boa. Tá, eu já entendi, velho. Tem uma parada por aqui. Talvez a gente tenha que entrar por baixo, né? Cara, você... A sua dica, assim, não foi da melhor, viu? Sou obrigado a falar pra você, hein? Brother. Vai, 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 vai. Temos? Aonde? O bagulho é a pita quando tá aqui. Ok. Será que é em cima? Deve ser embaixo, galera. Ele falou subterrâneo. Eu acho que é entrando por baixo da água, tá? É ali, ó. Ah! Nossa, tem que tomar cuidado com isso aqui. Tava marcado já. Certo, é nosso. Você achou? Sim. Bora, bora, bora. Helicóptero, como está você? Vamos que vamos, hein? Acho que tá tranquilo. Nem vou precisar reparar ele. Vamos lá? Chega aí, meiazinha. Entrou? Bora. Bora. 300 metros aqui, nem vou subir muito, velho. Oxe. Do que você tá falando, minha filha? Uou, uou. Vai com calma. É assim que a gente chega, velho. Com tudo, ó. Olá. Beleza. Te vejo pelas câmeras. As provisões devem estar por aí. Tá tranquilo. Tem uma patrulha da seita indo aí. Vai rápido. O que é isso aqui, velho? Ei, ei, ei. Massa. Velho, velho. As provisões devem estar do lado de fora do chalé. Dá uma olhada. Mano, ferrou. Muita gente me viram. Ferrou. E aí, velho. Ih, velho. E aí, não. Aí, não. Não gosto disso. Eita, pô. Calma, calma. Calma. Peguei você. Cara, cadê as provisões? Tá pitando o bagulho aqui, já. Não. Tá mais perto aqui, né? Então mata eles, por favor. Tá por aqui, gente. Pera. Eu tô tentando escutar. Opa. Ah, achei. Achei, hein. É nosso. Bora. Peguei, galera. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. 600 metros. Vá até o chalé Kestrel. É isso aí. Vamos lá, ó. Cara, se eu não tivesse de helicóptero, essa missão ia ser muito mais difícil, hein. Ia ser quase impossível, eu diria. Vamos lá, vamos lá. Oi, tô te vendo pelas câmeras. Espera. Ai, não! Os filhos da puta saquearam o lugar. Estão indo embora com as nossas coisas. Vai atrás deles e recupera as provisões. Tá, tá, tá. Rápido, eles estão fugindo! Relaxa, velho. Já derrobei eles aqui, ó. Nossa, velho. Pegou fogo em tudo aqui. Rapaz, que loucura. Espera aí, galera. Descer aqui. Calma, helicóptero. Melhor sair pra eu ficar vivo, né? Oxe, olha o jeito que parou. Caraca, velho. Que loucura. Não! Não! Não, não! Não, 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 não. Tá, vamos pegar o negócio lá. Mano, eu torrei a parada, hein? Achei. Deixa eu só libertar aqui. Libertei. Ah, não, velho. De novo, não. Pega fogo não, meu filho. Bora, toca a toca do lobo. Ah, velho. Eu não vou esperar ninguém, não, agora, hein? Fui! Eita, nós. Só vai, helicóptero. Só vai, hein? Nossa, galera. Que loucura, hein? Essa missão é meio desesperadora, né? Dá a impressão que os caras vão pegar você a qualquer momento. Mas, sim. Tranquila. De boa. Não foi nada de especial também, né? Ai, por que eu tô atirando, velho? Não atira, não. Ai, ai, ai. O que é avião? Se for avião, é complicado. Mas não é, não. Uh! Ah, moleque. Chegamos. Toca do lobo. Nunca sei por onde que entra, velho. É aqui. Oxe. Quem que expotou aquele inimigo ali? Uma boa pergunta, hein? Meu, em quem você quer atirar? Você tá louco? Olha os caras mirando aqui dentro. Obrigado. Que bom que vamos poder usar essas coisas em vez de deixá-las pegando. Então, fora de perigo. Vai ajudar muito. Nem acredito que pegou aqueles caras. Juravam que iam conseguir fugir. Se tivéssemos mais pessoas como você por aqui, o portão do Eden já teria se mandado daqui a muito tempo. Valeu de novo, gente. É nóis. Missão cumprida, galera. Equipando-se. Cara, já é. Jacob Seed está caçando você. É hora de acabar com ele. Cara, eu tô ligado que é só a gente sair ali fora. Que o bicho vai pegar pro nosso lado, né? Armas novas disponíveis. Licença? Eu quero ver que armas são essas. Vamos negociar aí, cara. Porque agora eu tô precisando, tá? Vamos lá. Não tem nada de spoilers pra vender agora. Armas novas. Pistola. O que eu tenho de pistola? Tá. Pistola é uma coisa que eu acho que nem vale a pena comprar. Até porque a minha não é das piores, né? Tá. Doze também não. Rifle? Talvez. Só que o meu também é um dos melhores, galera. Como que eu vou trocar, velho? Não tem como. Whitetail Milícia. Olha que legal isso aqui. É, o meu é bem mais preciso. E olha que eu acho que a precisão do meu é ruim, hein? Não vale a pena, velho. O que vale a pena eu fazer é o seguinte, ó. É comprar uns atributos aqui, ó. Por exemplo, esse pente maior. Quanto que é? Novecentos? Vamos comprar, claro. Oxe, se não. Tá equipado? Tá. Pra minha arma aqui, que dá pra comprar pra ela. Vamos equipar ela também. Personalizar. Um pente aqui, ó. Novecentinho. Bora. Compro, mas com o maior prazer. Tá, isso aqui tudo eu já tenho. Telemetro melhorado. Cara, o que será que é isso, hein? Será que fica bom? Precisão e o manejo fica ruim, né? Tá. Não vou mexer, galera. Tá ótimo, assim. Vamos lá, Jacob. Vamos conversar aí, meu parça. É por aqui que sai? É. Bom, se o Jacob está me caçando, ele vai me achar, né? Eu acho. Se bem que eu tô numa área protegida, teoricamente. E aí, Jacob? É hora de acabar com ele. O que eu faço pra encontrar você? Ah, até agora eu não fiz essas munições de flecha explosiva, galera. Como é que faz isso? Ah, pera aí. Antes de mais nada também, galera. É importantíssimo a gente ver as pontas de vantagem. Que é aqui que eu aprendo a fazer munições diferentes, tal. Aljava. Carrega mais flechas. O que mais? Munição especial. É isso que eu queria, velho. Perfurantes e incendiárias. Nove? Putz. Ah, vai. Quem falou isso? É, os caras vão me pegar, eu acho, velho. Não sei. Não tenho certeza, mas... Vamos indo aí. Ah, você vai pilotar? Beleza. Vamos vir pra cá, ó. Só quero vir pra rua. Já tá lá? Você é o bichão mesmo, hein? Ó, helicópteros ali, ó. Aonde? É, eles vão pegar a gente. Ai, minha filha, pousa. Isso. Eu acho que nem vale a pena a gente trocar tiro, velho. Ou vale? E aí? Vai me pegar? Oxi. Tá, vou lutar pela vida. Urso, acorda pra vida, hein, mano. Meu Deus do céu. Os caras caíram, velho. Como assim? Mas do inferno, desgraça! Desgraça! Velho, eu quero saber como que eu enfrento o Jacob Seed agora. Como que eu quiser, posso ter você de volta aqui comigo. Pode se divertir com seus joguinhos por enquanto. Te aviso quando estiver na hora de voltar pra casa. Ele mandou uma mensagem pra mim. Esse cara tá me tirando, né, cara? Ih, rapaz. Acho que está na hora de eu ir pra casa mesmo. Ó, tô ficando loucão. Ô, boy. Tá. Não quero perder o helicóptero, pelo menos. Pousa aí. Ih, gente. Bem, acho que agora é o momento de a gente enfrentar o grande Jacob Seed. Ele me chamou, hein? E eu tô pronto. Vamos lá. Relaxa, vai sair logo daqui. Você achou mesmo que estava livre? Sabe... O seu amiguinho. Ele passou por muita coisa, por nada. Mas sem problema. Agora ele entende melhor. Eu avisei, você não é um herói. Você é uma ferramenta. Você sabe o seu propósito. Sabia desde o início. Ah, de novo essa palhaçada, velho. Vamos lá. De novo essa palhaçada, né, gente? Agora eu já tô esperto aqui, ó. Opa, eu dei a volta agora. Bocura. Este é o meu propósito. Pega 12. Quis ir mais rápido e nem valeu a pena, assim, né? Vamos pra frente. Bora. Avançando. Confesso que esse... Esse local não me agrada muito, gente. Bora. Eita, nós. Tem uma arma pra gente pegar aqui. A gente não é obrigado a trocar, mas enfim. Eu troco, não sei porquê. Tem um cara atrás de mim, velho. Não é possível. Não tô vendo onde que tá. Boa. Bora. Arma do Rambo. Sim. Sacrificar os fracos. Ótimo. E aí, meu irmão. Eu acho que entrei no lugar errado. O que é isso, velho? O mouse ficou... A sensibilidade aumentou do nada. Só você... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? poderia chegar tão perto. Só você poderia conquistar sua confiança. Sempre foi só você. Bom trabalho. Conseguiu. Passou no seu teste, fez o seu sacrifício. Mas agora está sozinho e fraco. E sabemos o que acontece com os fracos. Eu o seleciono. É o que eu faço. Estarei lá fora, à sua espera. Eli! Não! Não! Mas que porra você fez? Você matou ele! Espera! Filho da puta do caralho! Witty! Ele confiou em você! Witty! Eu confiei em você! Não foi ele. Foi o Jacob. Não! Me escuta. Foi o Jacob. A gente já viu isso antes. Ronnie. Parker. Isso é o que ele faz. E demos espaço pra ele. Ache. Aquele filho da puta. Ache o Jacob. E o mate. Ou quando eu te vi. Que Deus te ajude. Eu mesma vou te matar. Caraca, velho. Eu tava loucão, mano. Bom, a motivação foi dada pra gente matar ele. Nossa, que loucura, velho. Até que enfim você apareceu. Pensei que teria que ir te pegar. Que você estivesse amanhecendo comigo. Que loucura. Mas você é soldado. Eita! Destrua! Nossa, velho. Quanta coisa pra eu destruir. Por que eu tô com isso na mão? Problema é se ficar aparecendo o lobo aqui, né? Não resista. Se entregue. Você já cumpriu o seu propósito. Ah, já é. Olha, que perdidão. Vai, cadê a parada, velho? Aqui, ó. Velho, perca. Eu não vi ninguém. Boa. Vai explodir esse negócio, velho. Certa aí. Peraí, galera. Eu tenho que ir com muita calma aqui. Que é o seguinte, não compensa eu ir pra lá. Sendo que tem coisas aqui pra cima. É mais fácil eu terminar essas e ir descendo, né? Obviamente. Em especial essas aqui, ó. Que tá aqui em cima. Agora, como que eu subo ali é uma boa pergunta. Vamo lá, vamo lá. Ui! Sai, sai, sai. Que isso? O bicho mordeu a minha perna, velho. Que loucura. Boa. Bora. Eles só precisaram entregar os vaiteios pra mim. Teríamos poupado esse trabalho. Eu acho que... Aqui eu vou de sniper, hein? Ui! Sai fora, lobo. Os lobos estão ao seu redor. Calma, tiozão. Você quer me ver, ó. Tô aqui. Beleza. Tem outro lobo por aqui? Tem, né? Não, não é lobo, não. De novo, de novo. Cara, eu vou... Vou indo na calma aqui. Eu poderia ir de um insútil de paraquedas, mas é melhor não. Eu vou nesse primeiro, vai. Caraca, velho. Que ambiente sinistro. Na moral, isso aqui é bizarro, velho. É um cara ali? Que sniper fraco é esse? Boa, Caçada. Boa. Sai. Boa. Não acha irônimo que todo mundo que você tenta ajudar acaba pior ainda? O Eli, o Pratt, a tragédia te persegue. Se quisesse mesmo ajudar as pessoas, salvar o dia, você se mataria. Seria melhor para todo mundo. Ah, meu Deus do céu. Quando eu estava tudo bem aqui... Beleza, vamos na calma aqui. Eu percebi que eu não preciso ter pressa, né? Olá? Tem um cara aqui do meu lado. Ah, sai fora, seus lobos chatos. Bora. O medo é que me acabe a minha munição, né, velho? Só isso. Eu acho que se eu deixar aí o bagulho esclarei sozinho, beleza? Foi. Eu não vou pegar essa arma, não. Apesar de me parecer uma boa opção, eu não vou pegar. Vem, então. Venha. Boa. Mais uma vez. Mais uma vez. Ah, meu Deus do céu. Sai, sai, sai. Levando dano para o cachorro, velho. Não foi. O outro não foi. Pô, velho. Quase que ele me viu. Não resista. Se entregue. Você já cumpriu o seu propósito. Você quer me ver? Então veja. Aquilo ali é o mais cagão, né, galera? Olha o outro aí perdido. Boa. Caraca, velho. Mano, esse foi loucura, hein? Tomar cuidado para o bagulho não explodir na minha cara aqui. Boa. É nóis. E agora? Pegou fogo em mim? Não pode ser. Ai, mate Jacob Seed. Como assim? Amanheceu do nada? Tô lascado, gente. Ô, velho. Esse cara não morre com um tiro? O que que é isso? Ah, acabou a minha munição. Tá bom. Beleza. Cara, eu tenho que trocar pela arma do Rambo aqui, né? Beleza. Tô com uma .50 agora. Bom, vamos lá. Ele tá lá em cima, né, gente? É isso aí. No princípio, o caminho tá limpo. Eu vou tirar as marcações do mapa só pra gente não se perder. velho, vamos que vamos. Tem uns lobos aqui no meio do caminho. Ai, que susto, velho. Sai fora, seu nojento. Seu asqueroso. Tem mais um aqui que eu tô ligado, ó. Tem mais um aqui que eu tô ligado, ó. Hmm. Também que essa arma demora dois anos pra carregar, né? Bom, beleza. Os caras tão lá em cima. Como é que eu vou escalar isso? Uh, estão tudo aqui, né? Essa arma não tem silenciador. Sai! Boa! O sniper me viu lá de cima, velho. Senão é bom. Tá. Calma. Vamos lá, ó. Tem um carinha aqui que é meio forte, hein, galera. Ai! Morre. Ai! Vou morrer, velho. Joguei em mim mesmo a granada. Parabéns. Boa, um morreu. Morreu. Acho que sim que é brincadeira. Palhação. Matei os dois ali. Boa. Nice tiro, hein? Uh, consegui. Era isso. Meu irmão previu tudo isso. Não sei se ele fala com Deus. Isso não importa. Ele estava certo. Era ele? A humanidade está em crise. De novo. Não importa o que construímos e alcançamos. Sempre damos um jeito de destruir tudo. Babilônia. Roma. Impérios acendem. Impérios sucumbem. Estados Unidos. Nós somos iguais. Nos achamos indestrutíveis. Segundo a guerra mundial. Guerra ao terror. Nós sobrevivemos a isso. Mas só acabamos. Acabamos muito mais perto do abismo. E agora estamos aqui. Bem na hora. Só esperando alguém dar um empurrãozinho. E garota, você empurrou. Você fez tudo o que ele disse que faria. E você nem percebeu. Não percebeu. Porra nenhuma. Fale com o Jacob. Só você. Peraí. Você morreu, cara? Você tem certeza que você morreu? Não sei se obrigada é a coisa certa a dizer, mas... Bom, a morte do Eli não terá sido em vão agora. Sinto muito pelo que aconteceu. De verdade. A culpa do que houve não é só sua. Mas agora não é hora de se lamentar ou se acusar. Aquele seu agente Pratt e vários dos nossos White Tails estão definhando na armaria do Jacob. Você precisa agir. Estamos contando com você. Vítimas da guerra. Vá até o bunker do Jacob. Tava muito fácil pra ser verdade, né galera? Isso significa que... Jacob morreu, porém ele ainda não... A região não foi livre dele, né? Então vamos lá. Vamos seguir essa missão aí. Cadê, cadê, cadê? Eu tenho o fuzil dele pra comprar agora, né? Vocês viram? Qual que era? É essa aqui, velho. Dois quilômetros daqui. Tá. Cara, eu acho que é uma boa... Eu poderia comprar o fuzil dele agora, mas acho que eu não vou não. Se tivesse pra comprar aqui, eu compraria, mas tem que descer lá. Muito chato. Vou comprar munição. Quinhentinha, tá? Ótimo, eu pago isso. E vamos pedir um helicóptero pra gente poder ir mais rápido, tá? Vamos com esses aqui, é claro. Se eu puder fazer a missão de helicóptero, melhor ainda. Cara, mas foi muito tranquilo matar o Jacobit. Jacobit. Foi mais fácil do que eu imaginava. Muito mais fácil. Vamos lá. Entrou? Vambora. Dois quilômetros de distância. Deixa eu ver onde esse malandro tá, velho. Quer dizer, esse malandro não. A gente vai vir aqui, ó. Vítimas da guerra, o bunker dele, né? Missão de bunker, vocês sabem que é doideira. É tiro pra tudo que é lado, então vamos ver o que vai rolar, tá? E depois ainda vai ter a parte da Faith lá. A gente fez algumas missões lá, mas falta bastante pra liberar, enfim, o final do game. Beleza? Hoje não, filhos da puta. Calma aí, moço. Bora, bora, bora. Um quilômetro. Eu nem sabia onde ficava esse bunker, pra falar bem a verdade. Ah, é que não seja avião, velho. O avião tem uma mania de explodir o helicóptero no meio do caminho. Que é tenso pra caramba. Tem caminhão ali, mas dane-se. E aí, gente? É esse o local bunker. É uma fortaleza infestada de adenetes. Com a chave do Jacob, você consegue entrar, mas essa é a parte fácil. Eles vão estar prontos pra você. O E-Lighting é a planta do lugar. Vou dar uma olhada nela pra ver se descubra onde podem estar mantendo o Pratt. Enquanto isso, tome cuidado, gente. Por enquanto eu fico aqui, ó. Nossa, eu não devia ter feito isso. Confesso que não foi uma boa ideia fazer isso, mas ok. Vou só pegar um recuo aqui. Ih, velho, caminhão não. Aquele cara que tá atirando a gente. Porção. Vai lá, velho. Cadê os caras que eu não tô vendo? Achei um. Achei outro. Não, pega esse. Beleza, acertei ele. Pô, urso. Você não tá fazendo muita coisa não, né? Tá limpo, gente. É só os snipers mesmo. O problema vai ser lá dentro, né? E aí? Vamos entrar, vamos entrar. Olha o urso escalando tudo dentro. Vocês foram escolhidos para uma casa muito especial, muito importante. Fazer a chave do bunker para abrir. Aqui? Tá, não é aqui não. Porque aqueles que foram deixados para trás estão vindo. Os desesperados. Os rigoristas, os pecadores. Teoricamente era para ser ali, mas o jogo nem me fala onde é que é. Tem armas aqui. Vocês devem defender as sementes da humanidade com a sua vida. Isso aí não quebra. Pô, galera, onde é que entra essa parada, velho? Eu imagino que é aqui, mas não tem nada para... Ah, era aqui. Olá. Use a chave lá embaixo. Curso! Ah, eles não vão me acompanhar, não? Pô, serinho mesmo. Tá, acho que entendi. Parece que eles mantêm os prisioneiros bem no fundo do bunker. Se você for resgatar o Pratt, vai precisar começar pela sala de controle. Eles devem ter isolado o lugar inteiro. Mas se você for na sala de controle, deve conseguir resolver isso com a chave do Jacob. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado. Isso aqui vai ser uma doideira. Pelo Joseph! Boa sorte. 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 Agora você vai morrer. Diga-me. O pessoal. Caio! O pessoal. Fui. Eita, velho! Como assim? Bora, 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 dinamite! Corte-me. Corre, filhão! O pessoal. O pessoal. O pessoal. Esses caras aí são perigosos. Não era nem aqui que eu tinha que vir, né? Tá, na verdade é, eu tenho que dar a volta Entendi Vamos lá, eu tenho que maneirar nesses explosivos aí Porque é osso, velho Olha que loucura isso Opa, essas armas aí são interessantes Eu só espero que não sejam usadas contra mim Boa Aqui é pra vazar, né? Bora, gente Fui eu, fui eu mesmo Aí, esse aí é perigo, hein? Peraí, galera Vem aqui Se for bem macho, você vem aqui, rapaz Quem tá se escondendo é você, meu amigo Não sou eu, não Matei Caraca, agora eu tô ferrado Não tenho mais explosivos Bora, bora, bora E agora, meu amigo? Pô, velho, o negócio fica mudando toda hora Como assim? Quanto mais se esconder, colega Mais você vai pagar quando te achar Que isso? O cara é forte, hein? Ainda bem que eu tô com a arma do Rambo aqui, velho E era um VIP da seita, hein? Na calma e na coragem, galera Cheguei Quero nem saber o que tem aqui Será que é ele mesmo? É Você vai me ajudar a atirar, hein? Ai, mano, acorda aí Acorda pra vida, meu irmão Ah Ah, não, velho Não, velho Talvez eu merecesse Talvez eu merecesse Talvez eu merecesse É uma minigun É uma minigun, por favor Não é uma minigun Mas é a arma do Rambo E eles me fortaleceram E agora? Diz o que eu tô falando Eles estão fracos E os fracos? Morrem Devem ser eliminados Temos que ir Bora Você tá loucão, né, velho Deixa eu ver uma coisa aqui Eu tenho explosivos? Não Granada? Não Tem um desse Molotov? Eu tenho três Tá Fica com o Molotov na mão? Bora Fuja da armaria Armaria do Jacob Mano, isso é uma loucura, hein Não tô vendo nada O quê? Putz, velho Mata, velho Mata, por favor Aí Uh, louco Que isso Tem que subir Tem que subir Tem que subir Olha, eu sei que tem aqui Mas a gente tem que subir, brother Bora, bora, bora Vamos, filhão Você vai ficar aí Ele vai ficar lá, velho Não é possível Ah, um ano depois Eu vou correr, velho Tô nem aí Tá pegando fogo, bicho Ah, tá Tá explodindo tudo Os caras tão bem de boa aqui, né Senti muita Agora ferrou Ui Ah, não Você de novo, não Eu taquei fogo nele Matei? Acho que sim Ô Jacob Ô Jacob Ô amigo Eu esqueci teu nome Me ajuda aí Me ajuda, por favor Sozinho é difícil, brother Ah, tô recarregando essa arma Demora milhões de anos Minha vida tá de boa Até que tá, né Vem que vamos Corre Ah, meu Deus do céu Como que abre isso? Ah, é aqui? Eu achei que era ali em cima É, eu tô vendo, né Que você tá com muita pressa Nossa, velho O final é igual O da mulherzinha lá Bora, 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 bora Tem um helicóptero ali Esperando a gente Conseguimos Eita Uhul É a nossa Tantarã Montanhas de Whitetail Região libertada Não é liberada É libertada Está liberta Cada um de nós Encontrou os Whitetails De uma maneira Mas o que nos traz Aqui hoje É a perda Família Amigos O Eli nos devolveu Uma parte disso Nos mostrou que Nós só podemos Confiar uns nos outros Ele era meu amigo E vou sentir sua falta Não foi você O Eli sabe disso O Eli pensou Que pudéssemos suportar Esperar E o Portão do Éden Irei embora Mas não vão O caralho que vão Câncer não passa Cresce Se espalha É preciso arrancar É isso aí Aqueles internet de merda Acham que o fim do mundo Está vindo É Para eles sim O Portão do Éden Acaba hoje Não vamos parar Até cada um Daqueles filhos da puta Estiverem pendurados Nas árvores É isso aí 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 Ah, você queria ele Um selo foi aberto Meu irmão Jacob Era um lutador Lutava contra nossos pais Contra o governo Contra mim Contra mim Mas principalmente Contra si mesmo Os demônios que ele trouxe consigo da guerra O consumiram Ele pensava que era uma arma Sem propósito Sem propósito Que era um guerreiro sem legado Mas olhem ao redor Vocês são o legado dele Todos dispostos a proteger nossa família do colapso A expurgar A expurgar os pecadores do nosso lar E assim será Meus filhos Vocês expurgarão Os pecadores do nosso lar A morte do Jacob Não será em vão Que medo Nenhum lugar é seguro Mas a toca do lobo Dá uma boa chance de sobreviver É isso aí Estamos livres novamente E pessoal Agora é a luta A luta é Região da Faith Pra quem não sabe Pera aí Vamos ver Uau É nóis hein Será que eu ganhei alguma grana com isso? Ganhei nada Quatrocentinho Bom galera Agora as nossas missões vão vir pra cá Aqui tem bastante coisa Praticamente Eu fiz só metade Então vamos lutar bastante E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Não esquece do like Se vocês curtiram o vídeo Um grande abraço Valeu Fui E é isso aí